O jurista Sérgio Quintas considera Presidente da República e lei a seriedade a atual análise de dia com orçamento zero ao Estado de Narejo em Rua Rua Núria em Lima em uma local promulgação. O Presidente do Parlamento Nacional Quintas Fulha Lá Esné submete a proposta de orçamento zero ao Estado de Narejo em Rua Rua Núria em Lima para a Presidente da República a atual análise de uma local promulgação ter competência na Beratura ONU e a Constituição RTL. Ter Constituição RTL artigo UALUNULO Riesenualu a linha IRA Presidente da República e retempo Intro Loro nulo nilaran Rahu e aloro neio bой symbol diploma Ruma Pressure-Parlamento Nacional, a tu promulga Mede orçamento zero ao Estado TNRi Segundo Rua Rua Núria em Rua 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 Núria em Lima Presidente da República lá precisa tempo ou de análise de dia com orçamento refere à local promulgação. Ter Exem invitation Rightリ s Cryptas Fulhas Lá Esné Presidente da República Bela Usa Ele E 38 competência, a tu promulga O orçamento geral do Estado tem que analisar no uso de 30 dias para o teto de dia antes de promulgar. Também o orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro em Lima. A alocação do setor produtivo Cira para o centro que compara com o setor Cira Celo. O presidente da República, o Estado, aproveita o tempo para fazer o orçamento geral. O orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro para fazer o orçamento geral. O orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro, como saúde, educação, agricultura. Mas, no fim, estou aqui no Rio de Janeiro, estou aqui no Rio de Janeiro, de imediato, para promulgar. O orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro, de imediato, para fazer o orçamento geral do Estado. O orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro, de imediato, para fazer o orçamento geral do Estado. O orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro, de imediato, para fazer o orçamento geral do Estado. O orçamento geral do Estado tem que ir no Rio de Janeiro, de imediato, para fazer o orçamento geral do Estado. José Mendes, Jacinto Fouca, Xiamen.